Você já foi, com todas as mulheres do mundo, a atriz mais popular do cinema. E talvez ainda seja hoje. Num país civilizado, você seria muito bem paga. E aqui? Você vive bem hoje? Realmente, é fogo. A gente está num país tropical, azar o nosso. Esse negócio de atriz fazer sucesso não adianta. Eu sou muito fodida. Eu não sei pedir, eu não sei ganhar dinheiro. Eu não nasci para isso. Tem gente que nasce e sabe. Eu não sei fazer um contrato. Por exemplo, eu agora queria vir para o Rio. Nem sei quanto eu vou ganhar. O cara vai vir me oferecer menos do que eu ganhava em São Paulo. Porra, eu não sou bem paga muito por minha culpa. Claro, é culpa da estrutura, etc., mas é minha também. A Iona Magalhães, a Regina Duarte, etc., ganham dinheiro. Eu não. Mas um agente não resolve esse problema? Deve resolver, mas a gente enche. A televisão não paga em dia, não é? Antigamente pagavam sempre. De uns meses para cá, eu ando muito fodida. Porque a Excelsior se fodeu e eu junto. Nós fizemos mil reuniões em sindicatos, íamos fazer greve, tudo. Mas aí desistimos, porque se fizéssemos, a televisão fecharia. E eu acho muito chato, porque televisão é o único meio da gente ganhar dinheiro. Em cinema é difícil, porque quando a gente vai fazer cinema com gente que a gente gosta, são geralmente pessoas fodidas. Nelson, Domingos, etc. A gente sabe que essa patota não tem dinheiro. Por que eu vou cobrar? Não vou, claro. Quando eu faço um filme de alguém que tenha dinheiro, eu cobro mais. A televisão, que era o nosso único meio, está agora entrando pelo cano. Tem muito poucas. A Globo, talvez a Tupi, um pouco a Record. Então, está foda. Para entrar lá, você tem que dar para todo mundo. Ou então, você tem que ser muito inteligente e arranjar um jeito. Sei lá, você vê atores geniais trabalhando por uma merdinha. Mas, enfim, não ganha maravilhosamente bem quanto poderia. E a que você atribui isso? O mercado do trabalho é muito pequeno. Se você vai na TV Globo, eles dizem para você, tem 20 atores para fazer o teu papel. Se você não aceita fazer isso por X, foda-se. Porque tem sempre alguém que está morrendo de fome e vai aceitar. E aí tem que falar do Brasil, né? E aí fodeu porque não pode, né? Quer dizer que o pessoal da televisão tem exigências não profissionais, né? Ficam querendo faturar as moças, é isso? Não está mais tanto assim, não. Já teve muito. A mim nunca quiseram. Porque eu mando logo tomar no cu. Quando eu quero, vou com o cara. Quando eu não quero, não tem esse negócio de ninguém querer, não. Quer dizer, para mim não tem. Talvez tenha. Para as mocinhas que estão começando, eu não sei. Mas tem muita zona em volta que não é negócio de trepar. Que talvez até fosse mais fácil, né? Você chegava lá e pronto. Afinal, trepar não é tão ruim mesmo, né? O que tem, de verdade, é toda uma paparicação que é desagradável. Você tem que jantar com fulano, conviver com ciclano, bater papo, tomar um skin, nhenhen e tal. Isso existe muito mais do que dá. Tá até meio fora de moda esse negócio de trepar. A Leila, como eu não encontro com o rapaz, assim, teve um clima, começo de namoro. Aí eles saíram à noite, se encontraram à noite, foram para um bar, começaram a beber, ia conversar. Lá pelas tantas, o cara achou que já estava na hora de dar o bote. E convidou a Leila para ir para a casa dele, para ouvir uns discos. E a Leila disse assim, o quê? Para sua casa, para ouvir disco? Ah, não vou, não. De jeito nenhum. Ele disse, mas, Leila, por quê? Não, se você tivesse me convidado para ir trepar, eu ia. Mas para ouvir disco, não vou de jeito nenhum. Não, se você tivesse me convidado para ir trepar, eu ia. Não, se você tivesse me convidado para ir trepar, eu ia.